Está na sua frente o Voivoda. Você diria o quê para ele, Sérgio? O Tite quebra a bola todo jogo e tu nunca o tira do time, Voivoda. Por que Voivoda? O Escobar é mais lateral agudo do que o Pachequinho. O Escobar só entra faltando 15, 13, 14 minutos e não dá resultado. Na frente, por que tu prestigias tanto o Matiuca? Que tu insistiu tanto para o país comprar e ele comprou. Se não comprasse, tu ia ficar chateado. Tu ia ser capaz de ir embora. 13 milhão. O que tu fez com o Romarinho? Ah, esse esquerdo. Lembrando, nessa altura, o Voivoda já tinha fechado a cara, virado o roxo e ia embora. Antes, se ele saísse, eu diria o Chapo. Por que tu testes no lugar do Tite?